Olá, meus queridos amigos do nosso canal Caio Alemão, sejam bem-vindos. As notícias do Reino Unido se atropelam. Nos últimos dias, eu já falei várias vezes sobre a situação do Reino Unido, apesar que eu também li alguns comentários onde as pessoas dizem não vejo nada disso, não percebo nada. Mas, gente, se a gente realmente vai atrás, no fundo, nós podemos realmente descobrir que várias instituições alertam fortemente sobre a atual e a próxima futura situação do Reino Unido, do ano passado, ano que vem, etc, etc. E vocês podem bem imaginar, se no Reino Unido nós vamos ter uma situação caótica, provavelmente nós aqui, no outro canto europeu, nós também não estamos longe disso. E agora, escutam só, gente, escutam só esses dias, e eu ainda comentei para vocês que se espera uma inflação de 13% até o final do ano. Mas, agora, depois disso, várias outras instituições já falaram que a inflação pode chegar, ano que vem, até 18%, gente. É. E ontem, ontem alguém me escreveu, ó, Caio, o que você diz? Eu quero ir para a Inglaterra ano que vem. Qual é a expectativa? Qual é... Você pode dar uma dica? Gente, eu estou aqui para informar vocês. O que vocês fazem com as informações? Isso depende de cada um. Porque cada um, eu não sei as condições de cada um, né? Um vem com nada no bolso, outro vem com um montão no bolso, outro já tem um emprego, outro está procurando emprego, etc. Então, realmente, para dar uma dica é muito difícil. Além disso, gente, nós estamos aqui para alertar. A única dica que a gente dá aqui é o seguinte, fazem um estoque. Outros dizem, ah, mas estoque? Para quê? Para quê? Está tudo tranquilo, prateleiras cheias. Melhor ainda, gente. Melhor ainda. Dizem que o Caio é sensacionalista. Gente, eu apenas tento mostrar o lado daqui, né? Com as informações que eu consigo, né? Com as coisas que eu vejo, mas cada um na sua, né, gente? Cada um na sua. Mas eu vejo que tem milhares e milhares de pessoas que também pensam muito parecido, até igual que nem a gente. Por isso, o nosso canal vem crescendo sempre de novo, agora com 288 mil inscritos. Muito obrigado por isso, gente. E agora, então, vamos ao Reino Unido. Notícias se atropelando, né? De acordo com o principal banco americano, Citigroup, O aumento dos preços do gás por atacado no Reino Unido elevará a taxa de inflação no Reino Unido acima da marca de 18% no próximo ano. Quem diria, gente? Quem diria? Isso daria ao Reino Unido a maior taxa de inflação entre as principais economias ocidentais. E se um país já chega, ou pode chegar até 18, não sei quantos por cento, nós não vamos estar longe. Eu disse para vocês uns anos atrás já, se vocês acompanham o nosso canal, que nós vamos entrar numa restrição e nós vamos ter uma inflação altíssima. Claro, né? Porque o governo também gosta. Porque ele consegue mais fácil pagar a dívida. Além disso, com os aumentos dos preços, a arrecadação dos impostos também aumenta. Não é, gente? E assim consegue-se pagar a dívida mais rápido. Outra coisa é que pode levar com essa situação. Vocês sabem, no passado, nós tivemos o nosso grande irmão, que sempre quando realmente estava na frente de eleições, o cinto apertou muito, de repente surgiu uma guerra. E a mesma situação nós podemos ter aqui para frente, aqui, a gente já passou as notícias que o Reino Unido agora está chamando o pessoal a se prepararem para um combate com a Rússia. É inflação alta, combate a Rússia. Estão percebendo alguma coisa? Pois é, gente. Tudo isso pode indicar, não quer dizer que isso vai acontecer, mas nós vamos ficar atentos, nós vamos querer continuar a informar vocês sobre tudo isso, né, gente? O rápido aumento dos preços de gás fez com que as previsões econômicas anteriores estivessem desatualizadas. No início desse mês, o Banco da Inglaterra previu que os preços mais altos do gás elevariam a inflação acima de 13% no final desse ano. Quando eu comentei sobre isso, eu já disse para vocês que a gente acreditava que provavelmente vai chegar aos 15% ou até acima disso. Talvez vocês lembram desse vídeo onde eu comentei isso. O Banco da América disse na semana passada que esperava que a inflação de preços ao consumidor britânico atingisse um pico de 14% em janeiro, enquanto a Goldman Sachs e a consultaria britânica Ernst & Young esperam que ela atinja 15%. Isso tudo aconteceu agora nesse mês, né, gente? No início do mês, 13%. Aí os outros... Vocês podem imaginar o que significa isso. Muita pobreza. Muita gente que não consegue mais pagar as contas. Muita gente que vai entrar na pobreza. Entretanto, com a crise do gás na Europa chegando ao fim em agosto, a Citibank previu na segunda-feira que a inflação chegaria a 18,6% em janeiro próximo. Quer dizer, daqui a quanto tempo? Cinco meses, 18,6%. É a previsão deles. Os preços do gás na Europa continental são mais de 14 vezes a mídia da última década. Pensam bem, gente. 14 vezes mais caros do que a mídia média da última década. 14 vezes. Isso vai dar um baque aqui com todos os preços. E quem não estiver preparado, esse vai ser levado nesse tsunami assim, certo? Mas tem gente que acha que está tudo ok. Pois é. O preço do gás de referência europeu aumentou ainda mais nesta segunda-feira, em quase 10%, para 278 euros por megawatt-hora. O preço de fechamento mais alto desde o início dos registros de aumento. 45% desde o início de agosto. A taxa de inflação prevista pelo banco seria mais alta do que o pico de inflação observado após o segundo choque petrolífero da OPEC em 1979, quando o índice de preços ao consumidor atingiu 17,8%, de acordo com as estimativas do Escritório Britânico de Estatísticas Nacionais. Gente, eu digo para vocês, se preparem. Eu, nós, a gente está se preparando de várias formas. Eu vou fazer um vídeo onde eu mostro claramente para vocês que nós estamos nos preparativos, tentando conseguir um viso de um ano para mim, fazendo tudo oficialmente, direitinho, pelo consulado. E nesse vídeo, talvez também pode ser interessante para um ou outro de vocês que vivem aqui dentro da Europa, o que a gente precisa. Tudo isso nós vamos mostrar para vocês, nós vamos falar sobre os preços também. E acredito que, como tem muita gente vivendo aqui na Alemanha também, que uns e outros também estão na mesma situação que nem nós. Certo? O Agon, regulador britânico nos mercados de gás e eletricidade, anunciará na sexta-feira o limite de preços da energia para outubro a janeiro, que a maioria dos analistas espera aumentar para mais de 3.500 libras, cerca de 4.150 euros, para uma residência com consumo médio de energia. Um aumento de 75% em relação aos níveis atuais. Se preparem, gente. 75%. Uma porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson, o nosso querido Boris Johnson, que vai deixar a cadeira dele daqui a pouco, daqui a pouco ele vai sumir do governo britânico. Então, uma porta-voz do primeiro-ministro, Boris Boris Johnson, que ainda está no cargo, pediu aos cidadãos que não entrassem em pânico, porque está tudo muito bonito, está tudo muito bem, apesar das preocupações sobre possíveis cortes de energia nos próximos meses. Nós comentamos aqui que ele já tem planejado onde cortar primeiro. Eles já têm plano, gente. Mas ela disse que as famílias não teriam que reduzir seu consumo. Ela ainda disse, e acrescentou, as famílias, as empresas e a indústria podem contar com o fornecimento de gás e eletricidade durante o inverno. como uma pessoa dessa pode falar uma coisa dessa numa situação na qual a gente se encontra nesse momento. Na verdade, deveria receber um processo. Isso, disse ela, é porque o Reino Unido tem um dos sistemas de energia mais diversificados e confiáveis do mundo, ao contrário de outros países da Europa. O Reino Unido não depende do abastecimento russo e tem acesso às suas próprias reservas de gás no mar do norte. E por que que então o preço de energia explode? Por que que eles têm previsto uma inflação passando de 18% daqui a cinco meses? Se tudo isso é garantido. Brincadeira, né? Eles estão de novo fazendo de tudo para o povo ficar quieto. Ah, mas não tem problema. Ela disse, né? Eles estão de novo passando uma imagem não entram em pânico. Nós, nós aqui, temos tudo sob controle. Digamos aqueles que estão prestes a abandonar o navio afundando porque voltaram fora do cargo. Essa tradução foi meio difícil. Então é o seguinte, gente. Eu vou traduzir do meu esquema, né? Que eu gosto de falar. Gente, eles fazem de novo uma coisa que eu acredito que realmente deveria ser processada. Eles acalmam o povo dizendo que não tem problema. Nós temos tudo sob controle. Eles não alertam as pessoas. Dizem, não tem problema. Vocês podem consumir o tanto quanto querem. No inverno, nós temos que chegar lembrando que justamente essas pessoas que falam isso são justamente essas que vão deixar o cargo deles daqui a pouco em setembro. Eles vão largar tudo. E eles dizem agora não tem problema. E vocês sabem como é que é quando estão fora o cargo? O que eu disse antigamente não interessa mais. Então, gente, não caem nessa. Sejam atentos. e você não pode esquecer que uma inflação alta ajuda ao governo de arrecadar mais impostos e também com isso pagar a dívida mais rápido. Não esquecem disso, gente. Para mim, com essas notícias, não sei, provavelmente a maioria não sabe porque senão poderia entrar em pânico, né? Mas para mim é o seguinte. Eu fico curioso até que ponto o povo deixa se enrolar. Até que ponto o povo começa a reagir. Mas, ao meu ver, tudo indica que nós vamos ter um outono e um vento muito quente no sentido de ruas lotadas. Estou curioso para ver quando é que é a hora das pessoas reagirem. Gente, vote as mãos no coração. até no próximo vídeo. Valeu. Muito obrigado por tudo isso e juntos somos mais fortes. Com certeza. Até mais. Até mais.